Show, vou transmitir aqui, viu, pra mostrar aí, Gão e Abu, o farm. Você pode botar pra seguir o líder, Malabas, se você não quiser ficar clicando. Primeira coisa é não ser o líder, né? Tá com carroça também. Tô. Ele não aparece, né? Ele só aparece pra tudo. Meu Deus, eu tô levando um canhão de guerra. Mentira, velho. Esse talento de jeito aí, Trojan. Você não fala porra nenhuma. Tá vindo pra si, Gia? Eu deixei tudo no baú, só que esse negócio já tava equipado. Quando você tiver essa área azul, você não perde comida, né? É, não desceu aqui mesmo, não. É, o Warband does not consume its food supply. Eu vou lá pegar uns cavalos lá, tá vendo? Onde é que é lá? A gente pode ir passando, dando uma volta e vendo... É melhor a gente esperar a Malabas. É a mesma coisa que ele falar por dentro. Porque se ele for arrancado, dá tempo de a gente... Ajudar. Você não pode exigir que eu saiba disso, Kalashu. Você sabia do tanque. Você devia ter falado, ó, se tiver tanque, essas coisas. Você falou que não tinha nem cavalaria pra trazer, mas rinha tanque. Quem disse? Eu não tenho cavalaria, realmente não tenho. Eu não tenho a cavalaria, mas rinha tanque. Joga esse canhão fora ai malossi Não pode Ele já tentou Hahahaha Agora que vai começar a consumir né É velho, vai consumir pra caralho O Malabas ta indo pra que guerra meu senhor? O Malabas ta indo pra que guerra meu senhor? Mas vou passar nesse aqui né Rapaz então leva o sem ali, eu vou passar direto Apesar que o cara leva o sem Apesar que leva o sem ali Apesar que leva o sem ali Apesar que leva o sem ali Passa aqui pra mim Apesar que leva o sem ali Vê o nome da moeda aí Danilo É... Requisition Order? Requisition Order Isso Usei uma aqui Vê se você colocar Greater Resource Bota Requisition Paga só a tarifa entendeu? A numerada aqui Tô minerando também Tô minerando também Delícia Hahahaha Peguei Aí mofis Dá um tiro com essas balas de canhão aí Pra ver se minera mais rápido Comprite aqui, peguei um bocado Agora vou lá no cavalo Pronto Comprite Três mil e sete Três mil e sete Acabou aí já, Malabas? Acabou aí já, Malabas? Comprite A gente vai ter que voltar, pô Pra alimentar Comprite vai gastar vou gastar suas moedas tudo nisso peguei dois janex peguei três cursos me fala como estou fazendo carregar esse cavalo no vácuo se eu pegar barba eu vendo se eu pegar barba eu vendo eu não tenho mais aqui eu tenho acho que mais duas peraí vai voltar para a cidade vou pensar aqui tem uma madeireira ali na frente pode usar também moeda de bronze e malabas o que vocês estão arrumando aí? nós estamos testando aqui esse supply que é ao redor para ver como é que funciona o que vocês querem saber? eu estava pegando os cavalos os cavalos eu já peguei da minha cavalaria eu queria saber onde é que eu consigo as lanças essas paradas para poder craftar só craftando ou tipo assim se você der umas cagadas por aí você pode pegar pode rompar para a cruz vamos naquele chifrudo ali olha para que a gente consegue ir lá e voltar ali perto de então espera aí que eu estou vendo aqui tem aqui não tem a próxima cidade aqui a esquerda plantlândia 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 para baixo dele tem um chifrudo tem um negócio de coelho ali é vamos lá de lá mas deve ser caro você já não não usei tudo não eu não tenho eu não tenho essa moeda então não gasta nada é caro bora lá bora lá bora lá vamos lá eu vou voltar para a cidade eu vou voltar para a cidade você está com quanto de food aí vê quanto é que está o food aí embaixo está 11 mil e vou é o mesmo tanto já foi lá bora logo já está aqui mesmo mas vou lá fazer o que aí não não eu preciso voltar para a base então vai faz as quest faz as quest faz as quest para tu aprender porque com as quest faz tipo aquelas batalhas assim tutorial tu vai aprender mais sobre não 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 apareceu nada para mim aí não apareceu assim mentira não apareceu nada é rebelde aqui por aqui velho é vamos junto sabe onde é que tem rebelde velho lá para aquela cidade que a gente tá vinte e sete reais de que aqui ó se o cara vinha para cima a gente cobra é quarenta e sete reais taca aqui na da após está indo rápido quase que ele recua tremeu na base hahaha ele tremeu na base meu parceiro quando eu vi a necessidade que é a dele a o 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 é fraco a gente bate nele e toys torta que eu gastar um aqui naquela naquela roxinha da da esta direita lá é… é da hora também véi você ainda Tem 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 uma é Ver que que dá aqui tenho nenhuma achei que já deixo fan além do caminho eu não vou gastar bronze grind é cara aqui né véi 1 mil Gasto prata, então. Prata quanto é? Não gasta prata, só... Bronze e nego. Aí fodeu. E só fazer companhia, então. E o que é isso aqui? Derelict Hut É, porque aparece de vez em quando. Isso é bom. O que que vem aqui? Peguei um saquinho de bronze aqui, velho. Tem pele. Tem pele e nego. 32 de bronze eu gastei. Pele de cabra ou de... Ah, eu vou gastar nesse tipo. Só gastar um. Eu tô com a quest de pegar essas peles aí. Depois eu venho aí. Pegar mais umas moedas dessas eu venho. Quantas moedas ganha aí, pô? Eu sei lá. Acho que é, né? Eu vou pegar uma house e pegar um perto desse tempo. Coisa que não adianta estar perto. Aí fica mais barato o tarif. Pra gente. É... Eu vou pegar essa moeda ali. Eu vou pegar essa moeda ali. Boa, velho. Eu... Minha comida tá quase 30%, Juninho. Vou ter que ir, velho. Minha comida também tá foda aqui. Eu vou ter que pegar aqui e virar pra... Passa aí. Mas se tu chegar no azul, ele já para de conseguir. Aqui é só food, velho. Que merda, velho. Que merda, velho. Olha o bicho já cheirando no bilho aqui. Olha o bicho já cheirando no bilho aqui. O monstro. Olha o bicho. O negócio é vir pra esse trem aqui, velho. Pior que você vir só o cavalo. Não, não. O negócio é vir pra esse trem aqui, velho. Ah, meu Deus, agora eu vou comprar o trem aqui. O negócio é vir pra esse trem aqui. O negócio é vir pra ele. O negócio é vir pra esse trem aqui. Agora nós faltam só as lanças. Tá ligado? Hum... Aí apareceu um negócio de rebelde aqui. Tu... Passou por ele aqui? Não tinha na hora que eu passei, não. Se pior que eu tô sem negócio, se não ia lá. Caralho, pegar uma casa eu vou falar pra tu, velho, deve Porque é barato demais, tu vai lá e minera por 1.500 O cara bota a tarifa lá em cima Não se faz não É, eu acho que eu vou chegar não Esse carinha meu aqui não sobe esse morro aí não Tô quase, tô quase lá, velho Droga Chega A food supply is very low A food supply is very low Apareceu aí? Sabe quanto? Tô com 1.300 Apareceu pra mim também Mas acho que eu tenho food aqui Tá por fora, velho Ó a parte azul aqui já do lado, rapaz Já? Já Então chega Já tô aqui já Desce mais não Não desce mais não, meu amigo Vou direto pra cidade lá Vou direto pra cidade lá Caralho, cheguei com 203 De 15 203 De 15 Caralho Tive contado, meu irmão Tinha mais 7 segundos de 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 time Caralho, meu só É O negócio não é dar uma alpada mesmo, né? Bora, bora É o 40 hoje, tu, porra O CIO e o 50 Projeto 30 É, não tem como subir a montanha não Se dá pra... É... Botar alguém em batalha Pra poder... Fazer uma crash aí Mas amanhã eu faço aí Que vai ter... Quando acabar aí, Malabas Me espere, viu? Pra gente ir Acho que... Demens... Demens... Pai que... Mãe que... Mãe que... Poxa... Então ין.... Tipo... Olha... O que é esse, Sword Milit... Militiamanit... Você precisa... É, né? É, os equipamentos dos seus carinhos De acordo com o que você vai lutando, eles vão quebrando, vão perdendo Aí você tem que repor ele Pra você ter ideia, eu peguei os cavalos aqui, né? Pra mim, poder comprar 18 lanças pra eles É quase 30k de... Caralho Ainda bem que não quebra tudo de vez, né? É, mas eu já tenho uns spike aqui já, véi Quando eu vou... Às vezes eu vou repor, é 7, 8 Os lanceiros aqui É, meu amigo, essa vida de... Lida de esquadra aí não é fácil, não Mas é massa, o jogo é massa Esse supply dump é nosso, né? Personal storage e supply dump Supply dump é o quê? É um celular de personal storage É onde você guarda essas coisas que a gente pegou agora Não junta tudo no mesmo inventário, não É É, eu já vi que essa é só... Agora é a carroça, o supply dump é a carroça Onde é que eu faço o upgrade do... Do menino Acabar ali, né? Acabar ali não Cuidados? Não, no mesmo que você faz Essa é a opção desse cara aí A gente tem o supply Essa é a primeira opção Se você apertar U A letra U, vai a mesma? Entendi Eu quero ir em qualquer lugar da cidade Eu vou passar aqui Uhum Aí você bota as skills com a vez U Você pode botar skills, tem coisa que aumenta o número de... 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 É... Os posicionamentos As vezes tu tem uma tropa e... Tu vem um posicionamento diferente Eu queria upar meu equipamento Você tá aqui level Quando você chegar no 20 Você vai comprar os equipamentos de level 20 Entendeu? Já tem os equipamentos ali Eu vou começar o... Pronto, tô pronto também Opa, vai pra... 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 Ou então... Ah, é o que vocês quiserem O que vocês quiserem O que vocês quiserem Vai, Malabin, bota aí o que você quiser Bota o que você tá precisando pra completar a quest, Malabas Deixa eu só fazer um negócio aqui Onde é que eu vejo a quest? Peguei... Preciso comprar um... As lanças Cara, falaria Vamos prestar isso aqui Dezoito lanças Contlers Kit Contlers Kit Ô, Kalash Oi Vocês querem jogar? Quer fazer Cid? Quer fazer alguma coisa? Tamo em 3 aqui, velho Ah, deve ter, deve ter Tem vaga ali embaixo, pô Tem vaga ali embaixo, tem vaga ali embaixo, eu acho É só o... Zé da Picanha e o Brutamontes lá Vê lá os... Vai pra ele subir aí, pô Que aí... Não, porque também tá o Conan lá Desce lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Qualquer coisa, Zé Qualquer coisa Pode me mandar... Pode me mandar PM lá que eu venho aqui, tá? Fala, pode deixar Vamo lá, vamo lá Valeu Vai lá Fala aí, seus coros Quem vai jogar, quem vai jogar Manda X no... 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 No chat da... Eu já tô num grupo aqui com dois Então traga pra cá, né, cabeçal Monta um APT só, né? É... Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Porra... De novo isso, cara Esquece isso Esquece isso Esquece isso, entendeu? O que, Zé do pingolim? Pô, vai aí... Os caras... Zé piranha Evita aí, pô Manda um X aí no House Quase House... Eu queria saber onde era isso aí, cara Ah, tu escreve no chat aí É? Pô, o cara pede pra mim... Pra mim evitar e cancela o bagulho Recusa, pô, sem vergonha Ah, eu peguei Manda aí, pô É... Aperta mais Ah, clica... Tu clica ali embaixo Tu muda, ó Lado esquerdo do chat Tu muda Pra onde tu quer mandar a... Não... É... Qual é a... A... O negócio que... A coleta que o cara falou É o tal de jantar em um litro? O que? A unidade de coleta? Uh... É... 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 Chefs e... Villas e Wetmin Tá em... Mini... É... Mini... Pô, faz um grupo seis aí Tira a print aí pra mim e manda no Discord pra eu ver Viu, Zé? Aham Vou te pegar a print aqui na Infanteleira Eu acho que eu não tô com autorização pra... Pra... Não, não tem que sair de mobilização Ô, ô... Ô, Zé da picanha Ô, Zé da picanha Invita o... Zé piranha, pô Proy aí, ó Que ele entrou também, pô Zé piranha Não vai dar pra colocar todo mundo Que tá aí mais doido Proy Zé da piranha Proy Pode deixar Sobe a sala de novo aí, Brazu Cadê proy? Três, na verdade Muito barulho, ó Bora, bagulho aí Projeito, pra conversar, velho Aperta Enter Do lado esquerdo Tu escolhe pra onde tu quer mandar Tu quer mandar pra house Tu quer Tu deve estar mandando Ah, Incurrent Entendi Aí você muda pra house É... É... Lá em cima é onde tu tá lendo É, porque no Lineage a gente mudava em cima, né Mas aí não, é Ah, você tá jogando Lineage, não E não tem nada dizendo que é um botão, velho Tá ligado? É... Não parece Só parece que é uma caixa... É só pra se situar Não parece que é uma coisa que você pode mudar, né Deixa eu só ver pra comprar esse trem DeTurn Eu apeco Enrola mais, otair Enrolando, é possível É... Boc, boc, bó, boto, boto, bote Kool, bache Outlier Você vai fazer a tua porta aqui. Você vai te torcer no botão. Eu aguro caminhando na sua porta. Com essas minhas 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 chaves. O que é isso? Tá foda isso aqui Aí vou chegar E aí E aí E aí E aí E aí Olha essa porra, olha essa parte aqui Se eu comprei os trem, mas você não vem Será que tem que esperar esse tempo aqui? Uma hora? Tem que esperar né não? Tem que esperar Tem que ter algum lugar pra guardar esse supply aqui Já tá contando já Tem que ter algum lugar pra guardar os trem que tá no vagão? Tem, é no mesmo lugar É, você só muda a aba Exatamente, você só muda a aba Porra velho, cara mil anos desse jogo aqui Meu amigo E eu falei velho, e pior que eu não fiz igual a Juninho com o Rui sem formação não Falei logo E Leiteó velho, Leiteó jogando Não conseguiu sair do level 2 um tempão, porque não sabia fazer a Quest Mas parece que ele gostou Sério? Eu gostei Infelizmente, infelizmente pra gente né É, deixa eu ver É, eu vou, deixa eu ver Eu até acho legal que junta a galera toda pra jogar Eu tô mais, melhor Show Ae porra, show nada Show nada Show nada Malabas narrador no judô É, Malabas narrador Chua narrador Não, Malabas Caralho, deu uma espadada Caralho, deu uma espadada Caralho, deu Acertei 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 na orelha Acertei Acertei O Chua é TAMA DESGRACA TAMA DESGRACA TAMAMIS 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 Eu acho que era idiota, né? É, você, acertei! 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 Tô indo de... Tô indo de... Poli... De... Spare. De começo. Tô indo pra confusão. Bora, você faz leite ou eu faço malabas. Acertei! 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 Dá uma distra... Olhem, para de vestir o saco! Isso é o Rush... É ali, né, vai? O Rush vicia... Vicia, vicia... Avisar aqui... O Rush e o PUBG... Eu sou mesmo. É... Mas o Rush foi só ruim. É... Os gringos ficam retornos... Retornos... Não, mas o... É de todo o jogo nessa pegada, não é não? Só que eu sou de arteiro, né? Então, pra mim é quase igual. Rui mesmo é pra gente, né? Que fica ouvindo isso repetidas vezes. Repetidas vezes. Estou pegando bem aqui, né? Ah! Peguei! É... Vai, Trojek! Vai, Trojek! Faz alguma coisa, velho! Vamos segurar o B e o C, velho! É... Mas tem gente aqui, né? Agora, a equipe que o inimigo tem capturado. O inimigo tem capturado. Já foi um aqui. Já foi dois. Já foi três. Estou segurando o B. Vou ficar aqui no B. Vamos matar esses dois. Vamos matar esses dois. Não, estou com vocês não. Não, vou matar o C e o B. Ah, tá. Os caras vão ter que vir para cima. Fala comigo! Cadê os arqueiros? Fala aí. Está no ar, está no ar. É, não vamos lá não, velho. Units! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Espera eles tem muito cara. Vem para cá então, velho! ir para cá então. Fica ai malarque! Fica ai protegendo. Eu estou ligando contra o aloe. Eu estou ligando contra o الب Patty. Vamos dar um aloe aí. A cara está rum Höfar tudo lá. Muita desgraça. O,� h h h h !!!! Vieram de com força aqui, véi. Tô indo no A, viu? Na verdade tem que ir no B, véi. Pra gente manter o backup do B e do C, véi. Se os caras posicionarem as tropas lá embaixo eles vão ruxar C, tá ligado? Não, a gente precisa ruxar B. Não esperar os caras ruxarem C. Eu tô danificando as tropas lá embaixo. Tô indo pela direita aqui, tô indo pela direita aqui. Tô indo pela esquerda, tô indo pela esquerda. Vou dar um gank no A aqui, véi. Tá ligado? É, nessas horas até é bom, véi. O mestre vai estar chegando aqui, véi, no B. Vieram de comandante. 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 Eu acho que vai para o partido, cara lá da última espada ia matar tudo, tá ligado? Vieram de comandante. Vieram de comandante. Ah, moleque. Não é o bicho. E aí E aí E aí Chega tomei uma sozinha aqui Veio dois aqui Tá achando o que? Porque é muitos Andline Age Se fuderam Agora que não vai ficar ganhando canes aqui ó Ficou por dois lados Tão funcionando aqui Tá sozinho? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Capturando supply aqui perto do B E aí 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 Estou sem tropas Estão espancando meus Bora galera Tem que vir senão Não vai ser foda velho Segurei os caras aqui Toma aí Boa E aí Cara me caçaram mesmo E aí E aí Eu rodei lá E aí E aí E aí E aí E aí O inimigo está capturando o point B Olha o cara subindo na C, quase 100% de life Mata-me! Ele morreu Estou sem cavar Estou indo no C para ver se mata esse cara do C Tem que matar os caras agora Tem que pegar um cara só É, e o pior é que tem 3 aqui no C Mata-me! 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 Michael Rendite-me! O inimigo! Mata-me! Mata-me! Mata-me aqui! Mata-me! Mosque-me! Mata-me! Mata-me! De fleeing! E shelf! A gente começou bem e terminou mal. A gente começou bem e terminou mal. Meus caras ficam 3 dias parados, velho. Vamos lá. 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 Eu fui para o 19. Eu fui para o 19. É, vamos, vamos... É só ficar fazendo um tempo aí. Bora, bora. Nem pensa muito. Vamos fazer umas três seguidas aí, depois você vê. Não, já tá contando. Só vamos parar de fazer agora quando aparecer um... Uma interrogaçãozinha dourada aí no seu mapa. Não, já tinha aparecido. Eu posso upar mais minha tropa ao gosto de outro. Vale a pena. Você tem que upar, né? É porque aqui os pontos são específicos para uma coisa. Você vai upando porque você usa. Então você tem que jogar o ponto nela, né? O que acaba? A gente irá se...? O que é que eu vouastra? Eu acho que ele não é a tristeza. E aí? O lance é que eu não sei mais, eu não sei em que colocar mais, tem força ou agilidade, tá ligado? Acho que eu perdi meu... Acho que você vai perder o quê? O item que eu comprei, não consigo pegar... O meu é piercing damage, né não? Não sei... Ae minha galera... Não vai dar pra mim não, eu tenho que pegar as 3500 com o tempo a cabo Criou tipo um baú... Um tempo, tá ligado? Vou poder pegar o item Eu vou jogar 15k de silver O louco E como é que você tem que pegar... O que é que você faz pra pegar? Ah, não sei... Eu tava lendo aqui, velho... Aí já entrou no jogo E falta quanto tempo? Aqui você está Aqui você está Ah, pô, dá tempo de jogar isso aqui Não sei... Eu não acredito em você... Eu não acredito em você... Ae minha cabeça... Eu não acredito em você... Não sei, mas eu não acredito... Eu não acredito em você... Um escudão, viu? Um escudão! Um escudão e cheveu sel 않았ado. Um escudão! Segala nos Corinne. Lá가 no book, Lá! Lá é uma duração! Lá é uma duração! Eu nem ia lá, eu mantinha esses dois aqui. Os caras vão ter que vir, os caras vão ter que vir. 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 O que é isso? Não, não sei se é quem dava atenção, não foi você ou foi eu? Bota a minha tropa aqui em cima do negócio! Vim aqui no... Vim aqui no... Vim aqui no... Na porra dos arqueiros, velho. Arqueiro pra caralho aqui, velho. Batendo 0800. Os caras vieram a defender os arqueiros, agora ele fudeu. Vou posicionar um sonho agora aqui. Eu consegui derrubar os arqueiros tudo, velho. Agora vem muita gente, velho. Segura, segura não. Os caras me tiraram a porra, atenção, velho. Meu Deus. Calma, moça, calma. Eu tava lá pra fazer a proteção pra botar a porra desse banheiro. Aqui, a proteção aqui, ó.